Minha vida, em mim, amor, eu choro, mas é que eu não sei Hoje no dia, no dia, no dia, no dia Porque eu estou me dejo um calor Eu não sei onde existe o amor Mas eu estou feliz com o amor Eu não digo que estou me quemando E o tempo que te encontre Mas eu te daré com a vida Minha vida, meu amor, verdadeiro Quisiera ser o pinconte Que cante na madrugada Agora eu te esconde em mimor Vamos na vida em tua cama Minha vida, meu amor, que cante na madrugada Minha vida, meu amor, que cante na madrugada Por subir estas canciones Por subir estas canciones Porque eu estou me dejo um calor Eu não sei onde existe o amor Eu não sei onde existe o amor Mas eu estou feliz com o amor Eu digo que estou me quemando Minha vida, meu amor, que cante na madrugada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL